Oi, aqui é o Andy. Hoje nós vamos falar sobre a Catherine's Elementary, a escola que estávamos mencionando no último vídeo. Se você não viu o último vídeo, vou deixar o card aqui, mas primeiro vê ele, depois volta pra cá. Você sabe como é que funciona isso, né? A Catherine's Elementary é uma escola que abrange da parte infantil até o high school, nosso ensino médio aqui. E o lugar é imenso, trazendo inúmeras salas de aula que comportam até 40 alunos e cadeiras de madeira simplificadas com mesas compartilhadas, cerca de 5 pessoas por mesa. Os horários de aula são de 6 horas, envolvendo dois intervalos de 25 minutos. Uma biblioteca enorme, com a maior variedade de livros em toda Londres, se encontra no coração da escola, na parte central. Enquanto os laboratórios usados para as aulas de ciência eram, ao todo, 3. Embora um desses estivesse utilizado ao fundo do colégio, em uma porta onde apenas um funcionário possui acesso atualmente. As atividades do colégio eram totalmente comuns. É um misterioso evento do dia que é considerado a Sombra Vermelha. Um evento que é contado no livro. Se vocês não têm ainda, já é a hora de vocês adquirirem para poder entender a história. São detalhes extras do livro que vocês estão obtendo para poder ter um contexto melhor da leitura da história. Bom, os personagens que foram destacados dentro da história e os futuros companheiros de Rain Miriam vão ser nomeados agora. E se você quiser saber sobre algum deles, ter alguns detalhes a mais sobre qualquer um deles, digite o nome deles aqui embaixo nos comentários. Assim eu vou saber que você quer um vídeo específico daquele personagem. Primeiro nós temos a Annie Lobbert. Ela tem 15 anos, tem cabelo cinza. Era preto, mas foi desbotando ao cinza. Roupas pretas, jaqueta de couro tradicional punk. Ela tem uma personalidade explosiva, daquelas que se irrita fácil, né? E um comportamento levemente antissocial. Não sente vontade de interagir com as crianças que estão ali. E adora fogo e explosões. O Eric Koldberg, ele tem 15 anos, cabelos castanhos, médios que vão até o pescoço, uniforme escolar tradicional, tímido e reservado dentro da sala de aula, mas é extrovertido em ambientes familiares, tipo dentro da própria casa ou na casa de um amigo. Temos Anthony Tairoko, com 17 anos, ele tem a pele parda, é um dos poucos que possui pele parda, tem cabelos alaranjados e desarrumados, levemente espetados pra cima, uma blusa de manga negra e uma calça jeans desbotada. Ele é extrovertido, é super animado, leva seu sorriso branquinho, sempre de muito bom humor pra todo mundo e é conhecido por quase todo mundo do colégio. Mark Oliver, também tem 17 anos, tem cabelos curtos e negros penteados pra trás, um óculos de sol em cima, que eu segura, e uma jaqueta marrom. Ele é reservado, de um bom bem limitado, é muito sério e tático e observador em tudo que faz. Nós também temos o Aoriu Mazume. Ele tem 16 anos, cabelo azul escuro como a noite, sempre uniformizado ou de kimono se tiver em casa. Ele é extremamente reservado e concentrado, só foca em estudos, não tem interação dentro da escola e é um aluno de intercâmbio que vive na casa do Satoshi. Falando no Satoshi, nós temos a Alice Satoshi. Ela tem 16 anos, cabelos loiros com pontas roxas, um costume de andar uniformizado também ou vestido com trajes muito bem produzidos e saltos firmes. Muito raramente, dentro do seu próprio quarto, ela costuma usar blusas de moletom. Ela é bem tímida e calada, tem umas tendências a se socializar com facilidade, porque ela tem um carisma natural e consegue interagir e conversar, mas prefere sempre o seu próprio cantinho. Não que ela seja antissocial, mas ela prefere não se envolver demais com os alunos. Agora nós temos os dois maiores de idade, que são Isaac Vincent, que tem 40 anos, cabelos grisalhos e uniformes. Utiliza uma manta de cor vinho e normalmente anda de máscara, que envolve o seu pescoço até o seu nariz. Ele é reservado pra caramba, misterioso e é um cientista que dá aula de química e usa o laboratório proibido da escola para suas próprias finalidades, junto com seu assistente. Isso é um acordo feito com o dono da Katherine's Elementor e as finalidades são bem, bem controversas e misteriosas. E por fim, nós temos o assistente dele, Alfred Von Drack. Ele tem 24 anos, cabelos compridos, castanho escuro, sempre trajando um jaleco e com um tom suave de voz. Não socializa muito, mas sempre atende às dúvidas das crianças. Em sentido geral, essas pessoas estão reunidas por um motivo muito específico, porque a marca da sombra vermelha se passa principalmente na escola. E tudo que vem mudar a Londres pra sempre vem desse ambiente e desses personagens. Bom, por hoje eu vou ficando por aqui, mas nós precisamos continuar essa saga. E pra isso você já sabe como incentivar, você tem que chegar ali embaixo e comentar alguma coisa. Então, a coisa de hoje é o personagem, o próximo personagem que vocês querem que contem a história. Vamos lá aos possíveis comentários que vocês podem colocar. Fiquem à vontade pra escolher. E aquele que tiver mais votos, assim como eu vou deixar na aba comunidade pra vocês votarem, é claro, vai ser o próximo personagem focado da semana seguinte. Muito obrigado por terem me ouvido e clique em um próximo vídeo, tem mais quatro vídeos aí na sua tela. Fique à vontade pra escolher. Tchau!